Como é que foi esse assalto lá? Esse assalto eu cheguei na rua Tibergulamar, que atendi um cliente. No momento que nós estávamos fazendo o serviço do cliente, a gente já estava indo embora. Os dois elementos eram dois, era três, chegaram e abordaram a gente, trancaram a gente da casa da mulher, pedindo a chave do meu caminhão. A gente deu a chave do caminhão e seguiu. Foi embora, levou meu caminhão. E o que é o caminhão? Muita mercadoria da empresa, da empresa que eu trabalho. Quais empresas que você atende? As lojas. Não, eu vou fazer, vai ser isso. Nossa, é incrível, mas não esquece de novo. É, televisão, geladeira, muita coisa. É tudo mesmo. Olha tudo mesmo. Compra pela internet, né? É, compra pelo site. Como era a característica dos elementos? Os que eu vi, dois rapazes novos, de bermuda, de tênis. Um era agressivo, o outro era mais calmo. Chegaram. Chegaram, moram, 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 é um assalto. Vamos, vamos passando, pra dentro de casa, pra dentro de casa, porque ela achava o caminhão, achava o carro. Se for alguma coisa, a gente atira e elimina. Eles chegaram a pé, a pé, a pé, a pé, dos dois a pé, dos dois a pé, dos dois a pé. A gente ia ter nenhum carro na cobertura? Não, não, não. Segundo, quando nós estávamos lá, a mulher chegou a vizinhos, deixaram de ir no carro, abandonaram o carro, e pegaram o meu caminhão e foram embora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ao passo a passo. Vamos lá. Vamos lá.